Não troco minha vida de vaqueiro Eu espero que você me compreenda Minha fazenda é moradia de vaqueiro Minha picape é engatada no retoque Meu cavalo é campeão, minha cela é meu troféu Eu uso bota, tampa e colete de couro Até relógio de ouro, minha esporte, meu chapéu Eu uso bota, tampa e colete de couro Até relógio de ouro, minha esporte, meu chapéu Não troco minha vida de vaqueiro Nem que você me dê luxo e mordomia Seu carro esporte não ganha do meu cavalo Minha fazenda é a minha moradia Não troco minha vida na fazenda Nem que você me ofereça o mundo inteiro Eu espero que você me compreenda Minha fazenda é moradia de vaqueiro Não troco minha vida de vaqueiro Nem que você me dê luxo e mordomia Seu carro esporte não ganha do meu cavalo Minha fazenda é a minha moradia Não troco minha vida na fazenda Nem que você me ofereça o mundo inteiro Eu espero que você me compreenda Minha fazenda é moradia de vaqueiro Não me provoca com seu luxo e sua riqueza Nem que você me ofereça o mundo inteiro Eu espero que você me compreenda Minha fazenda é moradia de vaqueiro Minha fazenda é moradia